Ontem aconteceu outro jogo pelo Campeonato Goiano, foi em Iporá, ou melhor, foi no sábado esse jogo, né? Em Iporá, o Iporá venceu o Rio Verde por 2x1. A gente tá com as imagens dos gols aí na tela, o primeiro gol foi marcado pelo Rodrigo Alves, aí depois o segundo pelo Flavinho e o Saulo de cabeça acabou descontando para a equipe do Rio Verde. Com esse resultado, o Iporá pulou para a terceira colocação do Grupo A do Campeonato Goiano. E outra novidade é que logo depois do jogo aconteceu um teste da iluminação. Pela primeira vez o estádio lá de Iporá terá iluminação e passaram no teste. Foi aprovado pela Federação e o jogo desta quarta-feira que estava marcado para as 3h30 da tarde, foi agora, teve o horário modificado, será às 7h30 da noite.